Música Finalmente, chegamos! Essa é a cidade de Caete. Não pode ser... Um cavalo? Você não pode se preocupar de um cavalo. Mas... Especiales? Kimonos? E cavalo? Isso realmente é Japão? O que você está pensando? Se você não se preocupe, eu vou deixar você atrás. Inuyasha! Inuyasha! Onde você está? Tem um demônio fora da cidade e precisávamos sua ajuda para derrotá-lo. Você nunca está lá quando precisamos. Se você está falando sobre esses pequenos demônios, eu já fui cuidadoso. Oh, realmente? Ei, quem é você? Oh, sim. Esse garoto estava sendo chased por um dos pequenos demônios, então eu subi. Oh, ótimo. Onde estou? Onde estou? Oi! Aqui é Japão, certo? Tem pão, e os cabelos estranhos, e até os demônios. O meu centro não funciona? Não tem uma polícia, não de carros, não de loja convencional, nem de supermercado. Não, não. Eu não sei porquê, mas você estava muito emocionado. Desculpe, eu estava tão feliz porque pensei que encontrei uma pessoa normal. Isso é entendido, mas por favor, calma. Eu sou Kogome Higurashi, estou em 9ª e esse é Inuyasha. Eu acho que você veio do presente. Sim, eu caí por uma caixa na casa de guarda. Eu estava em uma caixa na casa. Eu entendi. Ok, eu preciso ouvir-me. Isso não é o presente. Não o presente? Então, onde estou? Isso é a Era da Feudal. A Era da Feudal? A época de Nobunaga Oda e quando a gente veio para o Japão? Sim, eu acho que é surpreendente, mas é verdade. Não pode ser. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas eu só lio sobre a Feudal Era em meus textos. Isso é absurdo. Sim, é verdade. Eu estava até atacado por demônios. Eu entendi. Você está doido? Eu estou bem. Essa cidade está segura. Você pode ficar aqui por um tempo. Obrigado. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu não entendo. Só um minuto atrás você estava caindo. E agora você está ficando muito amado em nós. Não seja raro. Você também seria caindo se você tinha que passar por tudo isso. Eu me lembro de alguém de outra pessoa que morre todo o tempo. O que você quer dizer com isso? Você é o que sempre está louco. Eu? Sempre louco? Sim, certo. Você está louco agora. Você está tão mal-temperado. Você é o que é tão tão touchy. Você sempre perdeu seu tempero. Vocês realmente se juntam, não é? O que? Ei, o que você está dizendo? Quem acha que ela é? Oh, parla. Não se preocupe. Não se preocupe. Você não precisa voltar para o vento. Por que? Você não quer voltar para o vento? Isso é certo. O que você quer dizer? Aqui, tem um vento chamado o Boneeater's Well. O vento nos conecta ao Futebol de Japão. É assim que eu fui aqui. Você quer dizer... Você pode voltar para o vento se passar por lá. Wow! Sério? Por favor, me levá-me lá. Ok. É na estrada do vento do este vento. Tchau. 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 Cuida de lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Parece assim. Não se preocupe. Eu tenho certeza que há outra maneira. Ok, mas o que eu faço agora? Bem, Kaede me ajudou quando foi meu turno. Quem é Kaede? Ela é a inteligente pessoa na cidade. Ela é uma prece, e ela conhece muito. Mas ela sempre me engana. Só porque você sempre está em problemas. Bem, eu não entendi, mas ela não parece uma pessoa ruim. Eu gostaria de conhecer ela. Ok, vamos lá. Ela mora na parte da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL